A tua presença me deixa tipo gelado Tua beleza me faz revelar segredos Não vou te esconder, eu quero você É você que me deixa feliz É você que me deixa duro Quando desespera de me tocar Eu vou te esconder, eu vou te esconder Eu fico tipo super homem Eu fico tipo cavariac na poigno Baby, me agarrei do tua cara I am puto lé que eu vou aca Baby, eu não vou manter nela Eu quero um massagem Baby, me agarrei do tua cara I am puto lé que eu vou aca Baby, eu não vou manter nela Eu quero um massagem 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 É do toa que, é do toa que, é do toa que Eu amo para todos os que voam ver Eu quero massager Eu amo para todos os que voam ver Eu quero massager Você já sabe quando é esse tipo de música Eu não sei se não ouvir Isto é feliz entertainment Eu quero massager Eu amo para todos os que voam ver Eu quero massager Eu amo para todos os que voam ver Eu quero massager Eu amo para todos os que voam ver Eu quero massager Baby, me agare do toa que Eu amo para todos os que voam ver Baby, eu amo para todos os que voam ver Baby, me agare do toa que É do toa que, é do toa que, é do toa que E do toa que voam ver Eu amo para todos os que voam ver E do toa que, é do toa que voam ver Eu amo para todos os que voam ver Obrigado.